Você já parou pra pensar como seria uma versão melhorada do Sans que realmente funcionasse? Ou talvez pequenos ajustes de qualidade de vida que melhorariam imensamente a gameplay? Em mais esse Operation Wishlist, série S que reúne as melhores ideias da comunidade, a gente tem algumas sugestões bem interessantes pra ver. E já que vocês gostaram um tanto do retorno dessa série, cá estamos novamente pra conseguir pagar os boletos. Pra começar pela parte que a gente mais tá acostumado, os balanceamentos. Pra começar, temos uma ideia da comunidade pra um novo rework no Fuse. Nessa versão, o Fuse conseguiria colocar mais que um cluster ao mesmo tempo e ativá-los em uma ordem diferente ou até quem sabe todos eles ao mesmo tempo. Parecido como a Ibana consegue fazer com os pellets dela também. Já pensou como seria ver quatro clusters ativando ao mesmo tempo? Dá até medo só de imaginar. Outra ideia é uma mudança pequena, mas bem funcional. E se a ZAMI tivesse um feedback visual pra ver exatamente qual seria a posição final das suas barreiras antes mesmo de aplicá-las? Simples e funcional. Essa daqui agora é simplesmente genial. Já reparou que às vezes é meio complicado enxergar o fogo de alguns operadores, como Capitão, Goyo e Tashanka? E se a Ubisoft fizesse essa mudança, parecido como funciona no CS, que ficaria bem mais fácil de identificar onde o fogo tá atingindo ou não? Um negócio tão besta, né cara? Eu pelo menos acho que isso daqui seria benéfico tanto pro ataque quanto pra defesa também. Outra ideia de rework fica no SENS. Nessa versão feita pelo youtuber Takewheel, o SENS usaria um drone como marcador das paredes do R ou U. Dessa forma você começa a dronar normalmente e clica pra começar a marcar. E quando você finalizar a marcação, o drone se autodestrói já implementando a parede na hora. Dessa forma você não teria que se expor pra arremessar os projetores, você utilizaria o drone que ia implementando os projetores sozinho numa distância máxima de 10 metros. Deu pra entender? Eu acho que ficou meio confuso, né? Mas basicamente o SENS seria capaz de ativar os projetores através dos drones e demarcar exatamente a posição que eles devem ser ativados. Na versão pelo menos do Takewheel funcionaria dessa forma. Já eu acho que um simples escudinho igual o do Fusa no SENS já resolveria muito dos problemas do Operador. Baseado que você não teria que se expor tanto pra arremessar os projetores com o escudo na mão. E por fim, uma outra ideia que faz bastante sentido fica no tweet do Macy Jay. Sabe aquele onde ele sugere o nerf no dano das biribas? Que foi muita coincidência inclusive ele ter tweetado isso e uma semana depois a Ubisoft ter implementado. Nesse mesmo tweet ele ainda sugere que a carga especial do lançador da Ash tenha um dano direcional. Parecido com as cargas de demolição que causam menos dano do lado que foi posicionada e causam mais dano através da superfície, o que seria bem útil na verdade. Passando agora para as ideias maiores e ideias de features, e se a gente pudesse selecionar o servidor que queremos jogar dentro do game? Tem uma galera que consegue fazer isso por fora, mas se fosse algo nativo do próprio jogo. Alguns jogos como Apex Legends tem essa opção nativa e ajuda bastante quem quer jogar na gringa ou às vezes só tem um amigo que tá em outro país e quer jogar com ele. Será que isso daqui funcionaria no Siege? Outra ideia agora de um novo operador veio de um inscrito aqui no canal, o One777, que criou o Kahoo. Esse aqui seria um novo atacante 2 de blindagem e 2 de velocidade, trazendo a Type 89 da Ibana e a Khan RS semi-automática como primárias, e a pistola P9 e a 1911 como secundárias. Enquanto isso, carga de demolição e bang como gadgets secundários para fechar. O Kahoo faria parte da operação Eagle Nest e traria o gadget Kia S8 como habilidade única. Esse daqui seria basicamente um drone que você posiciona ele mantendo uma certa distância dele, senão você perderia a conexão, e automaticamente ele marcaria os inimigos para você. E quando você saísse do drone, ele ativaria o modo 100% automático, e você só conseguiria controlá-lo novamente caso você pegasse ele de volta nas mãos, e essa marcação aconteceria em tempo real para você e o seu time durante um tempo determinado, como se fosse um alarme de proximidade, só que visual, que o defensor seria notificado que está sendo marcado e ia continuar enquanto não destruísse o drone. Talvez isso daqui seja o sonho de muita gente, um drone que fica te avisando sem nem você precisar estar dentro dele, mas meio forte, né? Gostei da produção da ideia pelo menos. Agora falando de skins, o que a gente mais tem aqui é a ideia boa. A começar pelos trajes, liga só nesse kit para a Nuke, e até esse daqui mais operacional para a Zane. Vamos ser sinceros, daria um bom passe de batalha, vai. E você já parou para pensar como poderia ser uma Solis Elite? Já teve gente aí pensando como poderia ser, e o resultado final ficou simplesmente absurdo. Olha a qualidade disso daqui, cara. Ou o Grimm, por exemplo, já que ele tem toda essa ideia de apicutor, por que não dar um traje devido a ele como um Elite? Eu pelo menos achei isso daqui sensacional, cara. E se a Ubisoft agora conseguisse fechar parcerias com seriados? Será que existiria um Amai Black Noir de The Boys? Ou talvez um Blackbeard Soldier Boy? Pô, fala sério, genial. Esse mesmo usuário ainda ele conceitou o Warden como o Comissário Gordon de Batman, o Deimos como o The Girl da série do Fallout, o Oryx como o Titã Boladão lá de Attack on Titan, o Vigil como o Negan de The Walking Dead, e um kit simples, porém funcional de cowboy pro Deimos. Isso daqui ficou simplesmente animal, cara. Esses trajes deles foram feitos pelo R6 Fredo em parceria com a CGL Odin, que por sua vez é esse cara que tá merecendo demais ser contratado pra desenhar uma skin de time. Saca só essa M8 do Maverick, da Ence, toda amarela com um polvo gigantesco no meio. Ou essa mesma skin numa versão azul pra Beast Coast numa versão mais aquática. O cara ele ainda criou também essa MP5 insana da PSG Talon com uns rabiscados ali, essa Scorpion da BDS maravilhosa, toda desenhada. Essa obra de arte da Dark Zero pra MP5 também com uns tons bem fortes. Uma R15 da Oxygen mais neutra, porém bem linda também. Essa Comando 9 da Bleed também, que pô, fala sério. Ficou insano, cara. Olha a arte disso. Ele também fez uma versão mais neutra da Dark Zero pra RX, que já é uma arma que a DZ tem skin no jogo, mas enfim. E ele também decidiu criar conjuntos de time Tier 1. Começa a Ibana da Fúria com detalhes brancos e dourados num traje preto que ficou simplesmente animal. Essa Ashe da M80 com tom verde lima, quem lembra lá do GTA. Meio parecido também com o Lesion da MBR, mas isso daqui ficou animal. E por fim um kit completo pra Fanatic com skin da M762, um uniforme repleto de detalhes e easter eggs, eu gostei bastante do detalhe inclusive na luva, junto desse fundo de card e pose de operador, que se fosse permitido, ai papai, ficaria perfeito. Aí, eu não tava enchei no saco de todo mundo falando que as skins de time não estavam representando a identidade visual das equipes? Tá aí. Pode contratar o bichão que o Odin, ele tá expiradíssimo pra criar uma skin de alto nível aí pra galera. Eu vou tá deixando o link do perfil dele aqui na descrição pra caso algum representante de ordem queira entrar em contato com ele, porque o cara tem potencial. E rapaziada, que absurdo, hein? O wishlist de hoje foi mais voltado às skins do que mecânicas e tudo mais, como a gente fez no último vídeo, porém eu tinha que compartilhar essas maravilhas com vocês porque o Sigi tá precisando, né? Se você apoia essa série e continua existindo, eu te peço pra você se inscrever nesse canal, porque como vocês já sabem, esse ano a gente tá na meta dos 400 mil inscritos, e o seu sub pode fazer total diferença. Se inscreve aí, tamo junto, viu? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho